Música 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 Manualzinho no banco de pesquinha Música 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 Pode ser outro banco Se o negócio é o lado, é o bote lá, que é o equivalente Música 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 Vamos usar a negra Vamos tentar de novo então Música 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 Só noiado, só noiado. Mano, hard, você vai pro lado, mano. Você foi reto. Foi o quê? Vai. Não rende, banho e rock. Isso também, mano. Você. Sete. Hard, três e meia. Mano, que precinho. 5 cabs. Almost. Passar a pontinha daquele banco ali de novo. Não vou usar a minha negra. Se for pro meu lado, não vou pra minha negra. Feio demais. Vai. Eu sei, André. Lá ainda é, não? André. André. Parado de ter que entrar no chão. Não, eu não. Para. Subi pra esse banco de lado. Vai de três e meia, mas não é o preço. Porra. Vai lá. Vai lá ainda. Vou pensar um pouquinho, então. Já sei. Vou varar, varar aqui, ó. Sai da rampinha pra grama ali embaixo. É. Boa. Mano, dá um CDT. Cadê aquele banco ali? Nem vou tentar. Vem cair. Ah, para, mano. Cagão. Cagão. Falou, Jubias. Falou. É, pagou pau. E o game continua. Que os jogos continuem. Vai lá. Vou dropar de 180. Aí eu vou dar uma voltinha e subir de... Não, eu vou fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vou subir de lado. Não, mano. Abacana mesmo. Uh, vamos. Que que é essa? É. Também rota o campo, então. Você não vai fazer não, né? Não. Se eu... Se eu... Se eu... Se eu errar, vai ser eu de novo. Fazer a mesma coisa que eu vou acertar. É você? É, ué. Um pão e. Um pão e no André. Tirar fora. É, acabar o game, né? Não. Mandar um... Não. Não. Bane Hop no André. Não. Putz. Feijou eu. Falta só o No And. Falta só lá, mano. Tem mais um chance. Ah, agora foi, mano. Foi o No Andzinho, mano. E... End game. End game. End game. End game.